Fala gente, boa noite. Vamos começar aqui mais uma edição do Desenho e Fala. Hoje eu, Felipe Xavier, vou convidar um dos caras que já está há mais tempo conosco no DJ, o Luiz Santana. Então a gente vai passar aí uma hora desenhando e conversando, cada um trabalhando em suas artes. E é isso aí, vamos lá. Vamos chamar o Luiz agora para a gente começar a nossa live. Pô, e aí Luiz, tudo bom, cara? Tudo, Felipe. E aí, consegue me ouvir tranquilo? Consigo. Beleza, então. Está aparecendo a minha mesa aí para ti? Está aparecendo, tranquilo. Para mim não está aparecendo, cara. Não está? Ué. Vamos ver. Estou fazendo um negócio, espera aí. Espera uma coisa, espera uma coisa. Viu? Deu agora? Deixa eu ver aqui. Agora apareceu para mim aqui. Apareceu, né? É. Apareceu. Entraça. E aí, Felipe? Está trabalhando no quê? Cara, eu estou desenhando uma arte aqui para o desafio. Tu vai... Aham. Tu continua? Aham. Ah, sim. Ah, eu estou fazendo um desenho que eu queria ter feito faz tempo, cara. O cachorro me segurando o Minion. Uhum. Quer dar uma explicação aí sobre... Opa. Sobre o giz pastel oleoso? Aham. É uma técnica muito boa de trabalhar, sabe? É uma técnica relaxante. Só tem que ter paciência, né, cara? Sim, sim. Tem que ter muita paciência para usar o giz pastel oleoso. Sim, sim, sim. No início, cara. No início é muito difícil de trabalhar, cara. Porque a pessoa não tem a prática, né? Não, não tem a prática e também ele não tem ponta, né? Ele é redondo. Para te fazer uma linha reta, é reta e fixa. É muito complicado, sabe? Sim, sim. Tem muita gente que desiste de... Tem muita gente que desiste de trabalhar com pastel oleoso por causa que não consegue chegar num nível alto já, sabe? Aham. Mas eu trabalho com pastel oleoso já faz um bom tempo, né, cara? Mais ou menos uns quatro anos. E tu já tem a prática, né, cara? E a experiência, né, também? Ah, sim. Já tenho muita prática. Porque eu... A prática, cara, tu aprende errando, né? Sim, sim. Eu errei muito, muito. Já errei muito desenho. Tem muitos desenhos que eu errei que eu acabei desistindo de continuar, sabe? Sim, sim. Mas... 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 Posso te fazer uma pergunta? Pode. Esses desenhos, assim, que tu costuma errar e tal, tu... Tu chega a refazer eles ou tu descarta eles, assim? Não, eu... Vai ter um... Vai chegar um dia que eu vou refazer eles. Eu guardo. Tu guarda, né? É bom. Eu guardo. Eu guardo até pra estudo, né? Sim, sim, sim. Pra estudo. Eu olho ali, ah, eu errei nesse desenho aqui. Eu errei... Eu errei essa sombra, beleza? Sim. Não vou... Já sei que eu não vou poder fazer mais aquilo. E assim eu vou indo. Cada desenho meu que eu erro, eu não continuo fazendo. Deixo de lado. E... E assim eu vou fazendo. Quanto tempo, mais ou menos, tu demora pra fazer uma arte, assim, completa? Uma arte completa? Tipo, se tu pega, assim, pra fazer numa tarde, né? Quanto tempo que tu demora, mais ou menos? Olha, pra fazer bem detalhado, cara, eu demoro mais ou menos um dia. Porque eu gosto de pegar bem os detalhes, sabe? Sim, sim. Eu gosto de me desafiar e sempre fazer bem detalhado, o máximo que eu consigo. Sim, cara. Tem uma arte tua que eu acho incrível, que é aquela do Capitão América e do Homem de Ferro lutando. Ah, do Capitão América e do Homem de Ferro. Aquela dali eu demorei um mês pra fazer. Caraca, velho. Tá, mas um mês, deixa eu te fazer um perigo. Um mês, por conta da técnica ou sim, por conta dos imprevistos que acontecem? Não, por conta da técnica mesmo, que eu queria chegar no... Queria fazer bem detalhado. Sim. Armadura, os arranhões, os amassados. Sim, sim. Cara, e sobre a pintura em óleo, tu tem acostumado a fazer artes agora, né? Sim, eu tô pintando bastante telas. Descobri que eu sei pintar telas, que eu achava que eu não sabia. Eu fiz alguns cursos de... Eu fiz aula na Porto Arte de pintura em tela. E eu comecei a ver meus colegas pintando e falei assim, mas nunca vou chegar nesse nível, né? Nunca. Eu vou parar de pintar tela. Aí agora nessa pandemia, nessa quarentena, eu achando uma coisa, vou comprar umas telas. O meu irmão pediu, ah cara, eu quero duas pinturas tuas pra botar na minha casa. Eu, ah beleza, eu vou fazer pra ti então, ah, usa a tua criatividade. Daí eu peguei e pintei duas. E ele botou na casa dele, e quando veio, nossos amigos foram na casa dele visitar, começaram a pedir telas pra mim. E assim eu tô indo agora, tô pintando bastante, tenho bastante encomenda. Ah, que coisa boa, cara. Que coisa boa. Cara, me diz uma coisa, você tá usando a internet do Wi-Fi? Não. Não? Não, é que pra mim aqui às vezes aparece um pouco travando aqui a net aqui. Não tô usando a internet aqui de casa mesmo. É, bom, coisas da internet acontecem. Mas vamos seguindo. E cara, me diz uma coisa. Tu teve mais facilidade pra pegar a técnica de pastel oleoso ou essa agora de tinta em óleo? Cara, a tinta em óleo é igual ao pastel oleoso, cara. Não tem muita diferença. Aham. Não tem diferença nenhuma. Não, basicamente, então, se tu já sabe um, tu tem a lógica do outro, né? Sim. É, exato. É bom. É quase, é praticamente a mesma técnica, né, cara. Só que o que muda é o pincel. Sim, sim. Fazendo conversação, por exemplo, assim, pra pintar a tela, o meu professor mesmo sempre me falava. Ah, Luiz, antes de pintar a tela, trabalha com pastel oleoso. Sim. Aí eu, vamos fazer uma aula, fiz uma aula, deu errado. Saiu muito, muito estranho o desenho. Aham. Aí eu, ah, professor, não quero mais fazer. Não, Luiz, tu tem paciência. Tenta de novo. Fiz um segundo desenho, saiu muito bom. Aí ele, olha, Luiz, eu acho que tu deve continuar. Se quer chegar na pintura a óleo, tu deve continuar, deve continuar pintando com pastel oleoso. Sim. Fica no máximo um ano pintando com pastel oleoso pra depois passar pra uma tela. Agora já faz quatro anos que eu pinto com pastel oleoso e não largo mais. Ah, que coisa boa, cara. É bom quando isso se torna algo característico do artista. Sim. E a gente é reconhecido por uma técnica que gosta, né? Sim, muita gente. Eu participei da live da Cris, do Coletive Art. Participou a gente do Brasil inteiro ali, né? Ah, que legal. E muita gente depois veio falar comigo. Ah, teus desenhos são muito bons. Ganham mais uma fã. Eu fiquei muito feliz, sabe? Ah, não para de desenhar cachorro. Continua desenhando teus cachorros. Teus cachorros passam um sentimento verdadeiro que eles têm através da pintura que tu faz. Tu consegue transmitir o olhar deles. Ah, que legal. E realmente, eu procuro bem o olhar do cachorro. Sim. Me diz uma coisa, Luiz. Pretende, depois da pandemia, fazer uma exposição nesses teus trabalhos? Porque eles são dignos de exposição, né, cara? Ah, obrigado. Ah, eu pretendo, cara. Eu quero ver se eu faço uma exposição na Câmara Municipal de Porto Alegre. Sim. Mas não só a minha. Eu vou tentar também conseguir uma para o Desenhando Juntos fazer, coletivo. Ah, que ótimo. Tu sabe que a tua oficina no Desenhando Juntos foi uma das que mais tiveram alunos, né? Não sei se você estava sabendo disso. Não, não sabia. Aham. Ela é uma das mais que tiveram presença de alunos para fazer, cara. Ah, eu não sabia. É bom saber disso. Exatamente. Tanto o pessoal gostou. Tanto naquela, na edição, nas da Feira do Livro, né? Aham. Quanto na do Feirão das HQs, aquela vez, no Lindói, ano passado. Não sei se tu lembra. Lembro, lembro. É, pois é, cara. Ah, eu lembro também. Até um cara comprou os dias para participar. Sim. Então, cara... Já vou começar a desenhar com os dias ali. Aham. É uma... Foi uma das lives... Uma das lives, não. Uma das oficinas que mais teve destaque, assim. Os eventos. Ah, que bom, Rabato. Fico feliz em fazer isso. Uhum. E quando o Desenhando Juntos... Me convidar para fazer outra oficina, eu faço. Com todo... Não, claro, claro. É ótimo. Cara, quais são os teus planos, assim, depois, agora, artisticamente? O que tu pretende? Cara, eu quero... Eu mandei um e-mail para uma ONG que resgata animais de rua. E eu quero ver se eu consigo ser voluntário. E nessa ONG, eu quero tirar foto dos cachorros para mim fazer para eles, tentar vender para eles, arrecadar dinheiro para eles. Eu quero fazer um calendário com um desenho meu de cada cachorro para adoção. Eu quero ver se eu faço isso. E eu quero ver se toda a renda que eu conseguir com a venda dos calendários, eu vou doar para eles, para eles comprarem ração, medicamento para os cachorros. Mas isso só depois da pandemia, né? Claro, claro. Para terminar. Agora, no momento, tem que se cuidar, né? E eu queria te convidar para ir junto também, sabe? Vai, cara. Ótimo. Até para apresentar o desenho junto para eles. Sim, sim. E também para te poder, talvez, fazer algum trabalho com a tua técnica, né, cara? Sim, sim. Que é nanquim, nanquim é muito legal. Pois é, cara. É a que eu mais estou curtindo trabalhar agora, inclusive estou fazendo essa arte, é nanquim, cara. Sim. É uma técnica que eu gosto bastante. Eu nunca trabalhei com nanquim, nunca trabalhei com nanquim. É muito bom, cara, muito bom. Nunca trabalhei. Eu acho que eu vou ter uma dificuldade muito grande de aprender com nanquim. Aham. É, ela é bem boa, assim, eu gosto bastante. Sim. Ah, o nanquim tem que ser muito preciso, né? É. No traço, tem que estar, por exemplo, assim, ah, tu riscou com nanquim, vai ficar tudo ali e não vai sair mais, né? Exatamente. Pois é, o giz pastel oleoso, o que que eu faço? Quando é uma área que eu sei que eu posso errar, eu uso o branco como a base. Porque depois eu posso ir com o estilete e tirar aquela base que eu... Aquela pintura que eu fiz, que vai ficar branco embaixo. Sim. Cara, que legal. Tu vê que com nanquim a gente não pode fazer isso, né? É. Eu tô pensando, eu tava pensando em trabalhar com outras, com outros materiais, ah, juntos com o pastel oleoso. Sim. O nanquim seria uma delas. Ah, que coisa legal, cara, que legal. Aquarela também, eu queria ver se eu, se eu pode fazer um teste pra ver se dá certo. Ah, que legal, cara. Tipo umas técnicas mistas, seria algo assim do tipo? Isso, isso, fazer uma técnica mista pra ver como é que fica o resultado. Sim. E criar um próprio estilo depois, né? Sim, sim. Ah, vai ficar legal, cara, vai ficar legal. Eu curto bastante trabalho de pessoas que fazem com técnica mista, sabe? Que trabalham com técnicas mistas. Cara, eu conheci uma, no Instagram, eu conheci uma artista, que ela trabalha com fogo, cara. Como assim? Com fogo, ela pega, raspa o carvão aonde ela tá desenhando, ela passa o dedo em todo o desenho e depois bota fogo em cima. Caraca, velho. Ela molha o papel em volta pra não pegar fogo, né? A volta e só pega fogo onde tá o carvão. Bah, que viagem. Era essa, era essa menina que eu queria, era essa moça que eu queria levar pro desenho junto, porque é uma técnica que eu não conheço, nunca ouvi falar nisso, sabe? Desenho com fogo. Aham. E nunca ouvi falar. Eu já vi... Eu já vi pessoas, claro, usando carvão, né? Mas assim, fogo eu não tinha visto ainda. Sim, cara. Quando ela me falou que desenhava com fogo, eu... Ah, como assim com fogo? Ela ia te mostrar uns desenhos. E me mostrou, cara, cada trabalho lindo. Lindo. Como acredita. Como acredita, sabe? Porque é com fogo que ela fez aquilo. Caraca, velho. Muito bom. Uau. Eu sei, ó, como tu aprendeu essa técnica? Ah, eu vi com... Eu vi... De um... De um artista inglês, ela falou. Uhum. Que legal. Ele não é muito conhecido. Mas ele trabalha com fogo, assim. É um trabalho... É um absurdo. Cada desenho... Ela me mostrou os desenhos que o cara fazia. Em grande escala, assim, sabe? Um painel gigante. Nossa. E ele botava fogo, assim. E apagava quando estava aquele desenho perfeito, sabe? Bah, que trem, meu. Nossa, é. Tu vê que no desenho tem cara técnica interessante. Que, tipo, tu nunca pode zerbar a ser de tudo, né, meu? Sim, não. Tem muita gente que... Por exemplo, assim... Ah, eu não vou desenhar porque eu não sei desenhar. Eu não... Tem preguiça de aprender uma técnica diferente. Que nem ela. Ela desenha... Tem gente que desenha com borra de café, cara. Eu já fiz um desenho com borra de café. A de café eu conheço, assim, um pouco, né? Eu nunca usei, mas eu conheço, assim. Mas é... Por exemplo, cara, tem vários materiais orgânicos que a gente pode usar para fazer desenho, tá? Aham. Vários materiais que a gente pode fazer, a gente pode usar para fazer desenho. Sim, sim, sim. A própria fruta dá para fazer morango, uva. Usar para desenhar, né? Dá para desenhar. É só a pessoa ter força de vontade para... Sim, exatamente. A gente pode usar uma técnica diferente, né, cara? Aham. A maioria das pessoas, às vezes... Fica só naquela técnica ali, não quer aprender uma técnica diferente. Exatamente. Eu já gosto de aprender muitas técnicas diferentes, sabe? Porque tudo isso agrega no teu trabalho, né, cara? Sim. Por exemplo, assim, o nanquim... O nanquim é uma técnica que eu ainda vou aprender. Aham. Porque eu vou pedir para te dar umas aulas também, de nanquim. Opa, beleza. E aí, a gente faz uma troca e eu aprendo pastel oleoso, que eu não cheguei a ter aula contigo ainda, cara. Não, é que tu nunca... É que nunca dá tempo, né, cara? Tu sempre está nas funções ali de organizar o pessoal, a mesa, ficar recebendo as pessoas nos eventos, né, cara? Uhum. Mas assim, cara, como eu te falei, a tua oficina é uma das mais requisitadas nos eventos, assim. Tem muita gente que participa e eu estava olhando, assim, fica muitos trabalhos que as pessoas colocam fotos, né, depois, barra, realizar essa arte na oficina de pastel oleoso do Luiz, né? Sim, eu acho muito legal, eu acho muito legal isso, sabe, que as pessoas postam. Tem até uma artista que ela é tatuadora. A Diana? É uma meia japonesinha. É, a Diana Akemi. Cara, eu achei muito legal o reconhecimento dela depois no Instagram dela, sabe? Aham. É lá, tu é uma artista, as pessoas falam, sabe, lá, o artista é a pessoa que me ensinou a fazer desenho com pastel oleoso. Sim, cara, e é ótimo quando a gente, quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, né, cara? Ah, com certeza. Por exemplo, assim, ó. É que nem. Pode falar. Eu aprendi aquarela, tive meu primeiro contato com aquarela no desenho do Juntos, né? Sim. Meu primeiro contato com aquarela foi com a Laís. Uhum. A Laís é uma baita artista. E aí, depois, eu fiz um workshop com a Mirelle, Mirelle Oliveira. Então, assim... Eu já vi os trabalhos dela, são muito bons. É, eu aprendi as técnicas e conheci mais aquarela por conta delas, né, das duas, assim, porque eu não tinha tanto contato, sabe? Sim. E aí, a gente foi... Elas foram apresentando, né, e eu, ah, fui pegando gosto, sabe? E acho bem interessante. Quando eu posso... Aquarela é uma técnica que eu ainda vou aprender também. Eu ganhei o... Eu ganhei lápis aquarela da Casa do Papel. Aham. E eu só que eu não tive coragem ainda de desenhar com aquarela. Aham. Porque é uma técnica muito difícil, cara. Tu acha difícil, cara? Eu achei, assim, mais fácil. É, talvez seja fácil, pra mim, no meu... Ao meu ver, assim, pessoas fazendo trabalhos com aquarela. É difícil, mas quem sabe eu praticando não... Não mude isso. Não pegue rápido. Aham. E tu, Felipe, tem algum projeto que tu queira fazer depois dessa pandemia? Bah, cara, eu quero vários projetos. Além do DJ... Eu quero... Eu quero... Quero começar a pensar em produzir uma HQ, né, cara? Sim, mas a tua personagem é muito boa, cara. Ah, valeu. Daria uma ótima... Daria uma ótima HQ contando a história dela, sabe? Aham. Eu... Agora, nesses últimos dias, eu tenho pensado bastante sobre a história dela e tal. E como vai ser e tal. Ela já tá bem montada na minha cabeça. Preciso escrever ela, depois montar os diálogos e tudo. Mas, assim, falando pra ti aqui, pro pessoal que tá assistindo... Ela não vai ser o meu primeiro projeto, assim, de HQ, sabe? Eu não vou começar por ela ainda. Eu quero experimentar desenhar alguma outra história menor, sabe? Só pra pegar, assim, um pouco o jeito de desenhar uma história quadrinho completa, sabe? De pegar a manha, né? De desenhar várias partes. É, porque não adianta tu começar esse teu projeto direto com ela. Quando vê, não dá certo na primeira vez e vai estragar a personagem. Exatamente, cara. Tu falou tudo agora, meu. Exatamente. Tu é bem mais objetivo que eu agora. É bem isso, cara. É bem isso. Então eu vou fazer alguns testes, assim, com algumas histórias pequenas, sabe? Criar um personagem, um personagem aleatório. Sim, sim, sim. Pra ver como vai ficar, né? Quando vê dar certo, quando vê tu usa esse personagem que tu usou pra fazer um teste, já inclui ela na história da personagem. Da personagem, né? Isso. Exatamente isso que eu vou fazer. Ah, cara, sabe o que me deixa chateado? Hum. Os nossos trabalhos não são valorizados, sabe? Pra gente montar uma HQ ou montar um livro, a gente tem que pagar muito dinheiro. Exatamente. Tem tantos artistas com projetos bons e não vai adiante por causa que é um absurdo o preço pra te publicar 30 livros. Por isso que tem muita campanha de financiamento no Catarse, né, cara? Sim, claro. Mas ali a maioria, eu conheço poucos projetos que deram certo, sabe? Sim, sim. São poucos projetos. A própria Porto Artes tinha um projeto pra fazer um livro com o desenho dos alunos. Tipo, aqueles livros de desenhos com desenhos prontos, sabe? Que é pra colecionador. Eu esqueci o nome agora. Artbook? Tem nome específico. Isso, um artbook. Aham. Eles iam produzir 50 artbooks. Eles cobraram 4 mil reais, cara. Nossa! Aham. 4 mil reais. E a gente tentou... Fazendo o Vaquinha, sabe? O site do Vaquinha. Tentamos fazendo esse que tu falou. E não deu certo, cara. Não deu certo. Ninguém se interessou. É porque... É que acontece, né, cara? Eu trabalho em gráfico e convivo com isso dia a dia. O valor é muito alto por conta dos processos, né, cara? Sim. Da gráfica. Então, assim, por exemplo, tu... Conforme o material que tu requisita pra gráfica, e até mesmo o material que é utilizado na produção, isso aumenta no orçamento, por isso que se torna muito caro, sabe? Sim, claro. E sem contar que, ah, tem os aumentos de... E decide dar gráfico pra que o papel fica mais caro, etc. E isso tudo influencia, né, cara? Influencia muito mesmo no valor. Isso tudo influencia. Mas... A nossa comunidade desenhista, ela precisa ser mais firme, cara. Precisa mesmo. Precisa ser mais firme, porque... O trabalho precisa ser mais reconhecido. Ah, com certeza. E... Isso também, cara. Eles deveriam dar mais oportunidades pra gente expor em outros lugares, cara. Tem museus em Porto Alegre aí que ficam vazios, tem exposição durante anos. Eles poderiam liberar um espaço pra artistas de rua, talvez, expor o trabalho deles. Como no Museu do Louvre. No Museu do Louvre, a cada mês, uma vez por mês, eles... Eles abrem as portas no Museu do Louvre. Eles têm uma galeria lá dentro que é pra artistas de rua. Os artistas de rua podem expor os trabalhos deles no Museu do Louvre. Sim. Uma vez por mês. Fica um... Fica um dia lá. Um dia inteiro. Ah, que legal. Quatro. Qualquer tipo de trabalho. Tá aí uma coisa que a gente pode explorar, né, cara? Depois da pandemia. É justamente isso. Procurar esses museus e essas galerias pra gente poder expor nossa arte, né, cara? Sim, com certeza. Também, cara, tenho certeza que se começasse a aparecer em bastantes lugares, tudo desenhando junto, a gente talvez conseguiria um apoio, sabe? Claro, claro. Porque eu nunca vi projeto nenhum igual ao nosso. Sim, sim. E tem muito artista bom pra poder expor seus trabalhos, né, cara? E tem muita técnica diferente dentro do grupo. Sim, o nosso grupo ali tem cada técnica muito legal ali, cada trabalho incrível, sabe? A Dandara tem um trabalho incrível, a Laís, a Marcinha. Ah, cara, tem cada um que tem uns trabalhos, assim, únicos, sabe? Sim. A própria Duda também tem uns trabalhos legais com tinta acrílica, a Luísa também. Cara, ela falando na Duda, ela chegou a fazer algum trabalho com pastel seco esses tempos, não? Fez com pastel oleoso. Pastel oleoso, né? Foi a Duda, foi a Duda e foi mais uma outra, ah, me esqueci agora o nome dela. Ela faz parte do nosso grupo também. Ela tem um outro projeto até, ela participa, me esqueci o nome dela. Carolina Bauer. Isso, isso, ela mesmo. Tá, tu falou no projeto, me lembrei. Ela tem um projeto ampliando a minha arte. Isso, eles dão temas, todo mês tem um tema diferente. Sim. Por exemplo, mês passado eles fizeram um tema física. Uhum. Todo mês eles tinham que desenhar um desenho com um tema de física. É bem legal o projeto dela. É muito legal, é muito legal. E eu acho que a organização do projeto dela, eu já disse isso uma vez pra ela, é extremamente bem feita, assim, eu acho bem bonito, assim, o jeito que ela trabalha. O trabalho, a organização deles é muito, eles são muito bem organizados. Eu vi, eu vejo o Instagram deles, é muito bem organizado, de uma forma como se fosse profissional, sabe? Sim, 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 sim. Eu fiz pastel oleoso, graças aos teus cachorros, ela fala, ela falou. Uhum. Graças aos teus cachorros que eu peguei uma paixão por pastel oleoso. Sim. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade. Tu deu aula pra elas pelo Whats, assim, ou pelo algum outro meio, tipo, Google Meet? Pelo Whats. Whats? Pelo Whats, cara. Sim, eu fazia um... Ela falou, ah, quero desenhar uma maçã. Eu peguei e desenhei uma maçã e mandei o vídeo pra ela. Aí eu, ah, agora tenta usar essa técnica que eu usei, as cores. Quando ela fez, e ficou parecido. Ah, que legal. Então eu mandava um vídeo lá, tu pode melhorar a sombra. Vai lá e fazer a sombra também. Foi assim, fui mandando o videozinho. Mas futuramente eu quero comprar uma webcam pra mim começar a dar videoaulas, assim, pelo YouTube. Cara, faz isso, mano. Faz isso que tu tem muito potencial pra isso, velho. Tu ensina muito, muito bem, cara. Ah, brigado. Sabe por que que eu digo isso, cara? Por conta desses resultados que a gente vê agora, tu falando das gurias, e também por conta das oficinas do DJ, entendeu? Sim. Então tu tem muito o jeito de ser de instrutor, assim, de professor, né, cara? Obrigado. A minha vontade é, cara. Ainda é ter um espaço pra mim poder dar aulas de desenho. Isso teve influência do pessoal da Porto Artes ali? Da Porto Artes. Porto Artes, né? Isso. Através do meu professor. Meu professor fala, ah, Luiz, tá desenhando melhor do que eu. Poderia dar aula. Poderia dar aula. Aí, quando tinha alguém que desenhava com pastel oleoso, queria aprender, ele vai assim, ah, o Luiz te ensina. E assim foi indo. Que legal. Aí me deu essa vontade de querer ensinar as pessoas. Cara, isso é ótimo. A gente tem três comentários aqui. Um da Laís. Boa noite, Laís. Que bom ver vocês pintando. É ótimo a gente pintar, trabalhar nessas artes aqui, né? Ah, com certeza. Aqui, Fran Diferente disse, adoro os desenhos do Lu. Os dogs são muito lindos. Muito obrigado, Fran. Deixa eu ver. Cara, mas como eu continuo no assunto de dar aula, eu acho que tu tem um grande futuro, assim, sendo professor de artes, assim. Ah, cara, é o que eu mais quero, Fran. Eu quero trabalhar com arte. Mas no Brasil, infelizmente, é difícil. É bem complicado. O que que acontece? A gente precisa de uma outra renda junto, né, cara? Com certeza. Para poder sobreviver, assim, digamos, né? Sim, porque... Às vezes, só dando aulas, não... Tu não consegue dinheiro para te sobreviver. Como o professor fala, em um mês, pode ter 30 alunos. No outro mês, no outro mês, no T5. Como tu vai bancar uma sala? Não tem como. É, é bem isso, né, cara? Por exemplo, tu faz um planejamento, tu tem uma rotina de vida, né? Então, passar se mantendo com aqueles 30 alunos aí do nada, tipo, agora vem a pandemia, tu é obrigado... Foi o que aconteceu com a Porto Artes. A Porto Artes fechou as portas. Depois de 30 e poucos anos. Sim, eu cheguei a ser aluno de lá duas vezes. Em 2010, com o professor Fernando. Sim, o professor Fernando é um baita professor. Aham. E depois com o filho dele, com o Ricardo. Com o Ricardo. Eu tive aulas com o professor Fernando. E tive aulas também com o Pablo. O Pablo é um grande artista, cara. É um artista sensacional. Os trabalhos dele com o Nankin são perfeitos. Ele fez um... Ele fez... O que me deu vontade de trabalhar com o Nankin foi um trabalho que ele fez de um elefante. Aham. Cara, ficou parecendo uma pele de elefante real, sabe? Ele faz um tipo de realismo com o Nankin, né? É, isso mesmo. E ele também trabalha com... Com... Tons pretos e cinza. Ele usa uma técnica... Muito diferente, assim. Que legal, cara. Infelizmente, a Porto Ate fechou por causa disso, né, cara? Porque não... Com essa pandemia, começou a diminuir o número de alunos. Aí eles não conseguiram... Não estavam conseguindo pagar os professores, o aluguel. É, e isso veio pra prejudicar muito, né, cara? Veio pra testar muitas empresas, muitos lugares, pra ver se tem capacidade financeira de manter numa crise. É, pois é. Isso aí é complicado. Mas esperamos que passe logo, né? E a Dynamo é boa? É bom os cursos deles? Cara, é muito bom. É muito bom os cursos deles. Todo mundo fala... Muita gente fala... Ah, faz um curso na Dynamo. Faz um curso na Dynamo. Sim, sim. Os cursos da Dynamo são muito bons, cara. Eles têm curso de pintura lá? De tela? Cara, eles têm curso de pintura em aquarela. E se eu não me engano, tem também de tela, eu acho. Agora, não me lembro pra te dar, assim, uma resposta 100% certa. Só vendo no site. Sim, claro. Mas, assim, tem muitas pessoas do DJ ali que são alunos e já foram alunos, né? Aham. Deixa eu te citar assim, ó. Já foi aluno o Anderson IDF, o Daniel Soares, foram alunos do Dynamo, né? O Felipe da Terra 2. É, esses aí já são alunos, né? Por exemplo, aí é eu, sou aluno de lá, a Sabrina, é o Felipe da Terra 2, a Dandara. Deixa eu ver quem mais... Tem mais artistas ali que são alunos do... Do Dynamo. Tem a Giovana também, que entrou há pouco tempo no grupo. São alunos do estúdio. Sim. Eu agora tô pensando, cara, seriamente em fazer um curso de aquarela ou procurar um ateliê e fazer um curso de pintura em tela. Sim, sim. É, é bom, cara. Pra melhorar a técnica. É, pra te aprimorar, porque assim, saber, tu já sabe, né? Sim. Porque a gente sempre, cara, por mais que a gente domine uma técnica, a gente sempre tem algo pra aprender mais nela. Exatamente. Por exemplo, eu pesquisei sobre pastel oleoso, técnica com pastel oleoso. Eu vi que a gente pode usar lápis de cor junto. Ah, que legal. Eu utilizo em alguns trabalhos meus, eu tô utilizando agora o lápis de cor. Que interessante, cara, pra tu ver. Até pra dar um detalhezinho que tu não consegue ou pra colocar em cima do giz. É, cara, eu acho muito errado quem diz assim, bah, eu sei de tudo sobre uma técnica. Não, cara, tu só vai sempre ter alguma coisinha pra aprender. Sim. Sempre tem, sempre tem. Sempre vai ter algo pra te aprender daquela técnica ali. É que nem na pintura em tela. A pintura em tela, tu sempre vai ter que estudar aquela técnica. Vai sempre aprender uma coisa diferente. O próprio Da Vinci, Picasso, Monet, Van Gogh, Michelangelo, eles sempre estudavam arte. Exatamente. Sempre estudavam. Eles faziam muitos estudos. E garanto, cara, que eles não se consideravam assim, bah, eu sei de tudo sobre tal coisa. Não, com certeza não. Eles iam fazendo, eles iam aprendendo, né, cara? Tem muitas telas deles que eles nem terminaram. É, pois é. Era só pra estudo. É que nem o Rafael, nem o Rafael, o pintor Rafael, pintor e desenhista, né? Ele tem muitos trabalhos deles e foi pra galeria sendo só estudo. Não, chegou a ser um trabalho finalizado? Finalizado, exato. Tu já viu algum trabalho do Rafael? Cara, vou ser bem sincero contigo. Acho que eu já vi, mas assim, foi na época da escola ou da faculdade. O que que acontece, eu sou... É uma maneira que eu tenho que perder, sou muito modinho ainda, sabe? Eu pego muito artista atual pra estudar, sabe? Eu não pego os... Os mestres da arte. Exatamente. Não que o pessoal de hoje não tem trabalhos ótimos. São ótimos, né? Mas assim, os mestres mesmo a fundo eu ainda não peguei pra estudar, sabe? E... Analisar cada arte deles e tal. Sim. Ah, eu gosto de estudar bastante sobre eles. Eu estudo muito sobre eles. Eu sempre tô... Eu sempre vejo... Sempre pesquiso de algum, por exemplo, lá. Eu uso muito pra pintar minhas telas. Eu me baseio muito no Picasso. Uhum. Que é um... É um desenho cubismo. Usa... Ele usava muito... Pra desenhar um rosto, ele desenhava uma boca grande. Uma parte metade grande, metade pequena. Olhos grandes. Um olho grande, um olho pequeno. Ele sempre usava isso pra fazer os trabalhos dele. E eu... E eu pinto as telas... Me... Me espelhando nele. Sim, sim. É bom testigo. Eu ainda quero... Eu ainda quero... Eu ainda quero pintar... Fazer uma... Fazer uma tela... Realismo. Uhum. Aí eu quero estudar bem o... O da Vinci. Uhum. Porque eu quero pegar... Eu quero pegar aquela... Aquele jeito que ele pintava as telas. Que parecia que a tela tava te olhando pra... Pra onde tu olhava, a tela tá te olhando junto. Tava te olhando junto. Como é que legal? É uma impressão que ele bota... Nas telas dele... Únicas, sabe? Sim, sim. É que nem a Mona Lisa. Tu... Tu olha a Mona Lisa... Tu passa por ela... Pra ela que ela tá te olhando. Sim, a Mona Lisa é uma arte assim que... Cara... É fantástico, né? Existem muitas explicações... Muitas explicações... Teorias de como foi feita, né, cara? Sim. E tal. O que que ela... Quem ela é? O que que ela é e tal. Então é uma... É fantástico, né, cara? Sim. E... E a Mona Lisa parece... Parece que a Mona Lisa, ela tá viva naquela tela, sabe? É uma... Uma coisa absurda. E o grau da execução do artista, né? Em fazer ela é tão impressionante porque... Ela é uma arte que é estudada até os dias de hoje, né, cara? Sim, com certeza. Até os dias de hoje ela é estudada. Ela tem muitos estudiosos da arte que... Focam na Mona Lisa. E muitos estudos a respeito do... Do sentimento que ela tá passando, assim, então... Sim. Tem muita profundidade, né? E a Mona Lisa foi uma obra em... Tipo, marcante, né? Sim. E pior que a Mona Lisa não é a obra de arte mais famosa do... Do... Da Vinci. Seria a Santa Ceia, não? Não. É uma... É uma obra de arte... É uma obra de arte que... Foi vendida... Por muito dinheiro... E foi vendida pro museu... Pro museu de... De histórias do... De... Dos Estados Unidos... É o... Agora já comecei mesmo... É o Criador. Já ouviu falar? O Criador. Legal. Nunca ouviu falar nessa obra? Já ouvi... Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas assim de... Ele tá segurando um globo... Um globo transparente, assim, na mão. Não me lembro. Cara, vou dar uma pesquisada logo depois da live. Cara, ela... Aquela... Aquela pintura ali... Ela é fora do... Do comum, assim... Porque parece que é um vidro mesmo. Ele tá segurando um vidro. Parece que tu vê um vidro ali... De verdade, na tua frente, sabe? Aham. Legal, cara. Essas obras são impressionantes. É aquilo que eu te falei. Elas foram feitas naquele determinado... Ano, naquele determinado período. Sim. E são tão bem feitas. São tão fortes. Que permeiam até os dias de hoje, né? É verdade. Tomara que... Tomara que não... Quando forem restaurar essas obras de arte... Não estraguem, né? Exatamente. Eu estudei... Tem muitos trabalhos de restauração... Que não fica legal. Estudiaram muitas obras de arte. Eu estudei só um pouquinho de restauração. Tem uma obra de arte. Não sei se é do Michelangelo ou do próprio Da Vinci. Que é... Maria segurando... Segurando Jesus nos braços. E tentaram restaurar o rosto... Sim. Da Maria. E fizeram uma... Uma coisa muito estranha, sabe? Não tem mais como restaurar. Aí é complicado, né, cara? Eu queria, cara. Eu queria... Se eu não fosse fazer faculdade... Se eu não fosse fazer faculdade... Eu ia fazer restauração de obras de arte. Chegou a fazer faculdade? Ou não? Não. Nunca fiz. Eu passei na URGS... Na prova... Na prova específica. Eu passei... Eu passei em... Em quarto colocado. Bah? De duas mil... De duas mil e poucas pessoas. Aham. E... Aí eu rodei no vestibular. Bah, que pena. Cara... É... Outra coisa é o vestibular. Para a arte... Para o que você vai usar física na arte? Não vai usar. Porque eles não fazem uma prova específica, né? Ou de história da arte, alguma coisa assim. Não, eles botam física, português, matemática, química, biologia, geografia. Eu acho que não precisava ter, sabe? Sim. Não precisava ter. É, é que, por exemplo, assim... Não sei como é que foi a questão física que eles colocaram na prova, né? Mas é que a questão de física, ela é um pouco trabalhada mais na linguagem dentro dos quadrinhos, né, cara? Sim. Porque, por exemplo... Deixa eu ver... Ah, tu vai fazer um personagem voando numa velocidade extremamente rápida, né? Sim. Então, tem aquela questão do deslocamento de ar. Tudo que estiver próximo daquele personagem que se deslocou rapidamente, tem a tendência de... De sair e voar pros lados, né, cara? Sim. Então, tu tem que ter um conhecimento, assim, de física. Eu vejo isso introduzindo dentro da linguagem dos quadrinhos, né? A questão lá... Tu vai desenhar um personagem de cabeça pra baixo e ele tem cabelo... Bom, tu vai fazer o cabelo caindo na direção que ele tá, né? Sim, com certeza. É aí onde eu vejo que a física se encaixa, sabe? Dentro dessa parte. Mas não na pintura, mas não na arte, né, cara? É, exatamente. É isso que eu tô querendo te dizer, né? Tem dois... É que nem fotografia. Fotografia é a mesma coisa, cara. Eles usam matemática. O que que você usa matemática na fotografia, tá? Fotografia é uma coisa que eu gostaria de aprender também, sabe? Ah, cara. Se eu tô pra te dizer aqui, eu também. Melhora muito a tua visão no... Artística. Sim, e tu... Cara, a composição de cores, né, cara, também... Sim, o ângulo... É, exatamente. A luz onde bate... Isso, isso. Isso que eu quis dizer, sabe? Bah, tem uma luz aqui que não tá valorizando, uma luz que tá valorizando mais aqui. Enfim, é muito interessante, cara. É muito interessante. E isso na... E isso pra usar na... Em arte, é muito bom, cara. A fotografia. A tua visão amplia. É... É muito legal. É uma coisa muito boa, cara. Fotografia é... É muito bom pra... Pra ampliar a tua visão. É que nem tu... É que nem tu levantar pra olhar o teu desenho e sentar. Tu vai sempre achar um erro. Ah, essa... A fotografia serve a mesma coisa. É uma técnica... Essa de levantar pra ver se o desenho tá errado. Hoje em dia eu nem uso mais essa técnica. Não usa mais? Não. Eu... É que tá pegando confiança, sabe? Eu faço, mas é... É só virar o desenho, tipo, contra a luz, sabe? Eu faço só essa, pra ver se não tá muito torto. Agora, eu comprei uma mesa de luz. Pra mim usar, pra mim corrigir erro. Sim. E Luiz, o desenho digital, cara, tu tem alguns trabalhos feitos pelo digital, não tem? Tenho, tenho. Tenho alguns trabalhos feitos pelo digital. Mas ultimamente... Mas com o digital, ele... Não tem feito muito. Eu faço mais o pop art no... No digital. No digital. É que ocupa muito tempo, né? Qual é o software que tu usa? Eu uso o Photoshop ou o Illustrator. Aham. O Illustrator é o melhor. Cara, eu ainda não sei usar o Illustrator. Sabe? Ela é mais difícil. É mais difícil? É bem mais difícil. Não sei usar o Illustrator ainda. É que ele tem muito mais ferramenta também. O que que acontece? Na época do curso, eu... Aprendi só softwares que são usados mais em gráfica, né, cara? Sim. Que é o Corel e o Photoshop, então... Foi esses, assim, que me passaram na época, né? Eu tenho que pegar agora e dar uma estudada nesses outros softwares aí. E tu fez algum curso pra trabalhar em gráfica, né? Sim, sim. Eu fiz um curso no ano de 2013. E em 2014, no curso de impressão... Técnico de impressão gráfica. Pelo Colégio Dom Bosco. Sim. E aí, toda essa base que eu sei de pintura digital e conhecimento de gráfica, eu aprendi lá, sabe? Sim, claro. E é bom, cara, trabalhar em gráfica, assim, é legal. Cara, como é que eu posso dizer? É bom, mas tu tem que ser assim, ó. Tu tem que ser um pouco gráfico mesmo, entender de cor, entender de tinta, entender de papel. Mas tu tem que ser um pouco mecânico também, pra tu entender das máquinas, mecânica de máquina, das máquinas, né? Um pouco químico, pra tu entender a química das tintas, a química... Pra misturas. Isso, dos produtos que é utilizado. E até mesmo um pouco eletrônico, cara. Que às vezes estraga uma coisinha aqui, coisinha ali, eletrônica, então tu tem que saber, né? Resolver. É de tudo em um pouco. Exatamente. É uma profissão que todo dia tem uma surpresa nova, o que tu vai desenvolver. Sim, claro. Na área gráfica, não existe zona de conforto, entendeu? Dificilmente tu chega assim, principalmente na parte da impressão, Bah, hoje eu vou implementar o serviço de boa. Não. Sempre tem uma variável. E às vezes essa variável, ela ocorre até mesmo por conta do tempo, né, cara? Por exemplo, se o tempo tá mais úmido, influenciando o papel, é óbvio, né? O papel fica mais... É, que nem na tinta óleo, cara. Na tinta óleo, né? E na composição até das tintas, né? Tudo geralmente é influência, então tu não tem muito uma zona de conforto. Pode dizer que vai falando das tintas aí. A tinta óleo é uma técnica difícil de usar na tela, porque tu depende muito do tempo. Se tá úmido, se tá seco, porque a tinta não... Além de não ficar bem, quando tá úmido, ela escorre. Ela demora muito pra secar. Aham. Ela fica meio aguada. Ah, que viagem. Quando tá seco, seca muito rápido. Parece tinta acrílica. Aham. Em falar em tinta acrílica, em tela, agora mês que vem eu vou participar do De Frente com o Vivi. Bah, que legal, cara. E eu vou sortear uma tela na live dela. Aham. Eu já tenho a tela pronta e eu vou sortear ela. Que legal, cara. Mas se quiser ganhar ela, talvez participa da live. Não, claro, claro. Vou participar. Claro que tu tenha sorte. Aham. E os prints tu faz na gráfica, cara? Teus prints quando tu... Não, não. Não, não. Não, os prints que eu faço, eu faço em gráfica digital. Eu tô pensando em fazer uns prints pra dar de presente pra pessoal do grupo ali. Aham. As pessoas, sabe? Pra ti, até que tu gosta do Homem de Ferro, né? Sim, sim, é uma boa, é uma boa de fazer. Pra Marcinha, pra Laís, pra pessoal assim, com uns prints. Que legal, cara. Eu queria dar também um print pro... Ah, agora eu me esqueci o nome dele, que faz o Feirão das HQ. Ah, pro Cristiano. Isso. Eu quero dar um print também pra ele. Eu me interessaria em fazer uma live com ele, cara. Pô, é só entrar em contato com... Entrar em contato com ele, cara. Mas ele faz muita live só com o pessoal que participa, né? Do Feirão das HQ. Cara, eu acho que se tu chegar e apresentar pra ele o teu trabalho, ele não vai se importar em fazer uma live contigo. Até porque uma vez ele chegou a comentar comigo sobre o teu trabalho. Sério? Tu tinha feito o desenho do Pantera Negra. Aham. E ele falou comigo... Foi naquela vez o Senac, até. Não sei se tu lembra. Ah, tá. Lembro, lembro, lembro. E ele... Bah, aquele rapaz que fez o... O Pantera Negra. Eu achei aquela... A arte dele sensacional. Não, acho que não foi no Senac. Porque no Senac tu não tinha estado no grupo ainda, né? Já tava, já. Já tava? É, então foi lá. Já. Ele chegou a me comentar comigo uma vez. Bah, achei sensacional. A arte do... Daquele rapaz que fez o Pantera Negra. Sim. Ah, eu não sabia disso. Uhum. Eu... Porque essas lives estão sendo muito boas pra gente. Pra gente apresentar o nosso trabalho, sabe? Sim, sim. E isso, depois dessa pandemia, dá pra gente manter, sabe? Essas lives. Essa regularidade de lives, né? Porque é uma... Tu atinge um grupo muito grande de pessoas, sabe? Uhum. O pessoal do teu Insta vai olhar. O pessoal do meu Insta vai olhar. É... É um engajamento muito bom. Sim, é uma coisa que a gente tem que manter. Com certeza. E as lives do DJ pararam? Não, o que que acontece é que... Como a Laís Cardoso, ela tá com a questão do festival, aí de... De arte-texto, né? Ah, sim. Ela tá como uma das coordenadoras, então... Esse período agora do festival, ela deu uma saídinha. Luiz. Ah, tá certo. A gente... Encerra a nossa live aqui. Não viu o tempo passar. Se desprende com o pessoal. E... Deixa teus contatos aí. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os meus amigos que entraram na live. Tem cinco segundos. O meu contato.